Um corvo da tempestade sinistro é de verdade Quem vê só um galho erra, veja toda a floresta A selva é sem coração, fique ligeiro irmão O tolo caminha torto, não enxerga o quadro todo Cavalo velho berra, não aprende a marchar Quem achar o erro preza, acha errado quem acerta Tenho minha face oculta, tipo nas nuvens da lua Sigo furtivo na sombra, sustentando minha lombra Sigo o solo evoluindo, o meu corre tá fluindo Na minha trilha, no caminho, Deus é mais seu progredindo Subestime, cobra cega, não se enxerga, é certa queda Sou o rei do meu castelo, levo ideia com quem preza Meu fracasso, meu sucesso, quem decide é o eterno Grão de areia sem deserto, não, zinca meu progresso A espada e um guerreiro, defendendo o seu reino Derrotando os vilões, cortando conexões Seletivas, amizade, off, verme de verdade Aliado de mentira, invejoso é a mira E o fosso que não soma, sigo o solo na sombra Verme é poucas ideias, corto mesmo sem trela Aqui não é o paraíso, gladiador sabe disso Os perversos é o lar, poucos valor agregar Sigo o solo evoluindo, o meu corre tá fluindo Na minha trilha, no caminho, Deus é mais seu progredindo Subestime, cobra cega, não se enxerga, é certa queda Sou o rei do meu castelo, levo ideia com quem preza Meu fracasso, meu sucesso, quem decide é o eterno Grão de areia sem deserto, não zinca meu progresso